Imagina se eles soubessem o que eu faço contigo quando passa amor Eu te passo de laranjinha, te chupo você todinha e você gostou Isso é rato do forró, seu noidinho! Tô na terrinha, tô em Teresina, papai Agora maluco em forrozeira, show! Arrola, isso é rato do forró! E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando Eu quero só você Que tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido que tá procurando um dia nos pagar Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagina se eles soubessem o que eu faço contigo quando passa amor Eu te passo de laranjinha, te chupo você todinha e você gostou Imagina se eles soubessem o que eu faço contigo quando passa amor Eu te passo de laranjinha, te chupo você todinha e você gostou Isso é rato do forró! E maluco em forrozeira Bota a impressão Galera de todo o Brasil Mas tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando Eu quero só você Mas tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido que tá procurando um dia nos pagar Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Agora bate Imagina se eles soubessem o que eu faço contigo quando passa amor Eu te passo de laranjinha, te chupo você todinha e você Bota a impressão Mas dizem se eles soubessem o que eu faço contigo quando passa amor Eu te passo de laranjinha, te chupo você todinha e você gostou Galera do Piau e Baranhão, aviso de papai chegou Rato do forró! Tá no Cidade Viva! Isso é a TV Cidade Viva! Bora! Viva Luzinha Porroseira Show!